Meu mundo caiu e me fez ficar assim Já imaginou se eu fosse eu, será, se eu seria feliz Mas só digo o que penso, só faço o que gosto E aquilo que creio Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força estranha Já imaginou se eu fosse eu, será, se eu seria feliz Você conseguiria sorrir sem engolir o choro